Poder ver essa finalização desse trabalho aqui, dessa pavimentação, desse contrato, que é o início aqui do Novo Horizonte, e o coração enche de alegria de ver como tão bonito que ficou, como que valoriza um bairro, valoriza os imóveis, eu falo que é qualidade de vida a pavimentação. Então assim, agora a empresa está finalizando, deu um banho aqui na pavimentação, agora pintando os meio-fios, vai vir com as pinturas de faixas, tem faixas de pedestres, sinalização, as placas também. Eu acredito que em mais uns 10, 15 dias a gente vai estar recebendo essa obra. Eles corrigiram alguns pontos que tinham que corrigir, e para nós gestores, é uma alegria muito grande poder entregar isso à população. Vice-prefeito, é importante a gente mencionar sempre aqui uma dúvida da população, é quanto à espessura desse material que está sendo entregue aqui no Novo Horizonte. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, não só aqui no Novo Horizonte, mas é o mesmo trabalho sendo feito em todo o nosso município. Sim, sim, é uma modalidade de pavimentação que eu teste dele, ele é um asfalto frio, a vantagem dele é a terraplanagem bem feita, que dá sustentabilidade, e aí a capa que é feita. Então, assim, existe alguns questionamentos, asfalto que não presta, casca de ovo muito fino, mas é o que tem sido feito. Foi feito na gestão passada no bairro Mato Grosso, está lá nas ruas, agora a gente vai passar o micro. Então, assim, é o que está acontecendo nos municípios. Por quê? Pelo custo, né? Então, a gente sabe que o valor do seu bem o quê é muito alto, né? Então, em vez de fazer o bairro, a gente faria uma, duas ruas. Então, a gente pensa em dar qualidade de vida para a população, para os moradores do bairro, valorizar o bairro. Com isso, a gente vai fazer o TSD. Mas, eu acho que, assim, todos estão contentes com o asfalto na sua porta, né? Porque a gente sabe que a época de poeira era aquela poeira, época de chuva era barro, lama, enfim. E agora não, está aqui os asfaltos valorizando o seu imóvel, né? Então, eu acredito que a população não tenha o que reclamar, né? Nós fazemos, fizemos com que, conseguimos estar realizando aí pavimentação nos quatro cantos da cidade. Novo Horizonte, vamos fechar. Vila Morena, estamos fechando lá também. O pessoal está acabando de fazer meio fio para entregar, né? Então, temos algumas ruas ali da Mato Grosso que tinham ficado para trás. Abaixo do PA também. Então, a gente fica feliz de estar fazendo isso na cidade. E aqui, o bairro, né? Novo Horizonte Industrial, da Cargill ao Agrícola, que também vai ficar, né? Então, assim, valoriza, é uma outra qualidade de vida. Então, assim, eu acho que, eu falo que as críticas são sempre muito boas, são positivas. Mas, eu acho que as pessoas têm que entender o contexto, né? Então, o gestor se preocupa em fazer as coisas, claro, de qualidade. Mas, o custo também. Então, foi esse que nós optamos aí de fazer o TSD aqui e atender toda a população, dando uma cara nova para a nossa cidade. Bom, a gente percebe também que os canteiros ainda não estão prontos, mas não é de responsabilidade da empresa. Como que funciona isso aí, vice-prefeita? Não, não. Não é de responsabilidade. Aqui, agora, a Secretaria do Meio Ambiente, né? O secretário Matheus já está organizando. Acredito que agora, na segunda-feira, nós já começamos a plantar grama e as mudas, né? Através do nosso viveiro aí, vamos estar plantando as mudas para ficar bonito aqui, dar um ar verde, um ar bonito aqui para a nossa avenida aqui, Tangará da Serra. Bom, a população aqui do setor, então, fica tranquilo, o asfalto chegando na sua porta, qualidade de vida, de fato, momento de felicidade e comemorar. Com certeza, né? Eu acho que tem que comemorar sim, né? Fazer e investir, né? Vamos organizar, se não tem calçada. Então, a gente já viu alguns já se mobilizar, já fizeram a sua calçada, arrumando a frente da sua residência, valorizam o imóvel. Todo mundo gosta de morar bem, viver bem. Eu falo que a casa da gente é o nosso cantinho, né? Então, aproveitando que agora, com essa pavimentação, eu posso estar organizando os seus imóveis, manter limpo, né? A gente ainda tem alguns terrenos baldios, então os proprietários vêm manter limpo também, para a nossa cidade ficar bonita e aconchegante. E aí